A torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, a Mulambada empatou 2x2 com o Atlético Paranaense e não passou o nosso Palmeiras E amanhã tem Atlético Mineiro e Grêmio Se acontecer do Atlético Mineiro perder, o Palmeiras tem chances reais de brigar por esse título do Campeonato Brasileiro Torcedor Palmeirense Sabemos que é muito difícil disso acontecer, porque o Grêmio está numa situação muito difícil Mas se caso isso acontecer, o Atlético perder ou empatar O Palmeiras tem chance de buscar esse Campeonato Brasileiro Torcedor Palmeirense Galera palmeirense, no empate aí da Mulambada, olha a agressão, o soco que o Gabigol aí Deu no jogador do Atlético Paranaense e não foi expulso Ah, se fosse o Felipe Melo, era camburão, delegado, iriam prender o Felipe Melo E a mídia passar a semana inteira metendo o pau no nosso jogador Felipe Melo Então, dê a sua opinião aí sobre essa agressão do jogador protegido da mídia, da CBF E de todos, o Gabigol aí agrediu o jogador do Atlético Paranaense e não foi expulso Tamo junto e mande o seu áudio aí para o vídeo da manhã das 7 horas de amanhã Fiquem com o vídeo, tamo junto